Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Caixão 337 Guys, nos últimos anos a Valve estabeleceu um padrão de mais ou menos, mais ou menos não, quase todos os últimos anos aí São 3 caixas lançadas por ano Agora você divide 3 por 2, né, que é o número de meses que temos por ano Dá uma nova caixa lançada a cada 4 meses, por aí E recentemente temos um novo padrão Uma operação lançada no final do ano que, como todas as outras operações Traz uma caixa nova ao CSGO E no final dessa operação, quando a operação acaba, a Valve vai lá e lança uma nova caixa 19 de novembro de 2019, a Valve foi e lançou a Operação Teia Fragmentada A operação acabou em março de 2020 E no dia 31 de março de 2020, ou seja, pouco mais de 4 meses que a Operação Teia Fragmentada foi lançada A operação acabou, logo na sequência saiu uma nova caixa, a Prisma 2 Case E no final de 2020, o que aconteceu? No dia 3 de dezembro de 2020, uma nova operação com uma nova caixa E agora, no final de março, a operação está chegando ao fim Tudo indica que temos mais 3 semanas de operação Após isso, tudo indica que teremos uma nova caixa É quase certeza, logo não vai deixar de lançar uma nova caixa Realmente! Porque senão já ia quebrar aquele padrão de 3 caixas por ano Nesse vídeo, rapaziada, eu irei falar quais skins, muito provavelmente, irão vir nessa nova caixa Nessa nova próxima caixa do CSGO E quais faixas Eu tenho bons argumentos e darei bons motivos pra vocês acreditarem nisso CSGO.net Utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 E Karambiti StatTrek Aquecimento de Aço GOGEN Pra todos aqueles que me apoiarem utilizando meu cupom Formulário na descrição E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Caixão 637, é isso, seja o que eu entro, enfim, não tem problema não. Para quem não quer se eu me chamo Rian, e guys, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo daqueles que, assim, você pode minimizar e só, né, ficar me escutando, mas é legal você assistir, porque eu não só irei falar quais skins devem chegar, como eu irei mostrar exatamente como elas são dentro do game, certo? Vamos lá, rapaziada, primeiramente, como que, né, nos dias de hoje, a Valve estrutura uma caixa? Basicamente, temos ali itens raros, que podem ser facas ou luvas, dois itens de raridade oculta, né, dois itens coberts, dois itens de raridade vermelha, três itens de raridade rosa, cinco itens de raridade roxa e sete itens azuis, que são os que ficam mais baratos, são os que dropam em maior quantia, enfim, são os menos raros. Resumindo, e, exceto as luvas, quando, né, a caixa dropa luvas, todos os itens possuem versões stat track, são versões com o famoso contador de kills, legal, né? Enfim, obviamente que é quase impossível saber exatamente todos os itens que virão em uma próxima caixa, porque é quase impossível, porque isso já aconteceu uma vez. Lá em 2018, vazou. Eu fiz um vídeo aqui no canal, mostrando todas as skins, né, que viriam em uma futura atualização, e eu acertei tudo. Pouco tempo depois, a Clutch Case foi lançada, com todas as skins que eu havia mostrado, porque já tinha vazado no Reddit, não sei como, mas vazou. Mas é algo muito difícil de acontecer. Foi, acho que, a única vez na história que aquilo aconteceu. Pode ser que aconteça de novo? Pode. Mas é bem provável, pra ser sincero. De qualquer maneira, estudando os últimos lançamentos, dá pra ter noção do que muito provavelmente pode vir. E mesmo que não venha nessa próxima caixa, com certeza virá um dia, num futuro distante, ou não tão distante assim, em uma outra caixa. Enfim, vamos lá. Rapaziada, no dia 7 de agosto de 2020, a Valve lançou a Fractory Case, uma caixa que fez sucesso e trouxe uma nova skin ao jogo para Desert Eagle, que fez muito sucesso. A Printstream, uma skin holográfica, de raridade vermelha, e que quase todo mundo gostou. Até hoje, eu não achei ninguém que não gosta de Printstream. Obviamente que depois que eu disse isso, alguém vai comentar que não gosta, né? Óbvio. Mas assim, é uma skin fenomenal. Teve uma aprovação aí de, com certeza, mais de 90% da comunidade. Tanto que, quando chegou a operação Broken Thing, né? Em dezembro de 2020, a caixa da operação trouxe ali, novamente, a skin Printstream. Agora, para a M4-1S. E fez o mesmo sucesso. O mesmo. Por que a Valve relança a skin? Bem, se a skin cai no gosto da comunidade, a skin acaba sendo comercializada em grande quantia no mercado da Steam. Logo, a Valve lucra. Esse perfil que vocês estão vendo na tela, é do criador dessa skin, da Printstream. J-T-P-N-Z. E ele já criou essa skin para diversas armas. Sendo que, duas já foram aprovadas. E assim como outras skins do CS, existem para diversas armas diferentes. Então a gente tem aí a Asimov, que tem para cá, para a WP, para a M4-4, para a P-250, para a P-90. Temos a Neonor, que tem para a Alp, Glock, M4. A Printstream, em apenas um ano, tivemos dois lançamentos, digo, M4-1S. É quase certeza, 99% de certeza, que teremos mais. Temos aí a possibilidade da USP Printstream, que assim como a desse artigo, a M4-1S é fenomenal. Temos a possibilidade também da SG Printstream. Porém, a SG está fora do meta, então acho que seria quase um desperdício colocar uma skin tão legal e tão popular para uma arma que a galera nem está mais utilizando no competitivo. M4-4, muito interessante também. O efeito holográfico dessa skin é fenomenal, mano. Nossa. MP-5, também temos. MP-7. E agora, as minhas duas prediletas. A WP e AK. Eu gosto mais da AK, confesso. De todas que eu mostrei nesse vídeo que podem vir, a AK é com certeza a mais da hora. Porém, a WP também está muito bonita, porque ela foi criada com o scope preto, né? E aí, já está ligado. Coloca um cronzinho ali. Enfim, guys. Pelo sucesso da skin e por ela estar nas duas últimas caixas lançadas no CS, é muito provável que a próxima caixa, que deve chegar em no máximo um mês, tenha mais uma Printstream, uma Alp, uma AK, não sei. O que eu sei é que teremos. Se não na próxima caixa, em uma futura caixa do CS, isso é fato. Vale a pena ficar de olho também nas skins criadas pela Luisa Macalester e sua equipe, a Two Minds Studio. Eles que já conseguiram colocar aí no CS muitas skins, skins populares, por exemplo. Talvez você não saiba, mas a AK-47 Imperatriz é brasileira. Foi criada aí pela Luisa e sua equipe. A M4x4 Foda do Dente, que chegou na Fracture Case o ano passado. M4x4 Imperador, também muito popular. Enfim, diversas skins já que a Luisa Macalester colocou no game. E é muito provável que uma próxima caixa tenha mais uma skin dela, cara. Se tornou comum já. De todas as criações da Two Minds Studio, a que eu acredito que deve estar mais próxima aí de entrar no CSGO é a WP Zeus. Ela é fenomenal. Vocês estão vendo aí as imagens. Fala por si só. Tem um GIF também muito interessante, que mostra passo a passo da criação, da ilustração da skin. Cara, eu achei fenomenal. Caso você deseje que essa skin entre no CSGO, eu vou deixar o link aí na descrição para você entrar e votar. Nossa, demais, mano. Demais, demais. Ela possui diversas outras criações. Tem a USP The Last Fox, da Secret Collection. Gostei muito dessa USP também. Eu gosto, né? Dessas cores. Enfim, desse estilo. Vocês sabem. A Two Minds Studio cria diversas skins. Então, assim, tem uma lista enorme de skins que podem vir numa próxima caixa. O que é quase certeza é que uma skin dela vem. Como tem acontecido em quase todas as últimas caixas. Ela já é quase uma parceira da Valve. Para finalizar, vamos falar de facas. Eu não acredito que a próxima caixa terá luvas. Afinal, a caixa da Operação já tem drop de luvas. Então, eu acho que a próxima caixa vem com facas. E aí, rapaziada? Eu acho que teremos aí facas com skins que já existem no CSGO, mas não existem para essas facas que eu irei citar o nome. No caso, acredito que teremos Skeleton, Nomad, Survival e Paracord. Talvez Classic. Não sei. É possível. Eu acredito que a próxima caixa trará essas facas para as skins. Damask Steel, Doppler, Marble Fade, Tiger Tooth, Rust Coat e Ultra Violet. Já temos essas facas no jogo. Já temos essas skins. Mas não essas skins para essas facas. Vou usar o exemplo da Skeleton. Que, das que eu citei, eu acredito que é a mais conhecida. A Skeleton, assim como todas as outras facas que eu citei, exceto a Classic, chegou ao CSGO na Operação Teia Fragmentada. Lá em novembro de 2019, como eu já disse. E o drop dela voltou na Factory Case. Porém, ela possui apenas algumas skins do CS. Que é o primeiro grupo de skins de facas que o pessoal fala, né? No caso, Crimson Web, Slaughter, Case Hardnet, Nightstrip, Stained, Blue Steel, Borel Forest, Forest, DDPAT, Urban Masked. Safari Mesh, Scorched e Fade. Ou seja, não existe Skeleton Doppler. Safira, Ruby, não. Não existe Skeleton Tiger Tooth, Marble Fade. E eu acho que uma próxima caixa trará Noma de Skeleton Survival Paracord, talvez Classic. Ou só a Classic, não sei. Para essas skins que faltam. E aí vai ser algo muito bacana. Porque teremos a possibilidade de ter uma Skeleton Safira. Skeleton Fire and Ice, não sei. Quem sabe. Skeleton Ruby. Enfim, teremos diversas novas opções aí no mercado. Eu particularmente vou gostar bastante se isso acontecer. Temos também uma outra coleção de skins de facas. Um outro grupo, no caso. Estou falando das Gamma Doppler, Freehand, Lore, Autotronic, Brightwater e Black Laminate. Só que essas skins existem apenas para Bayonetta, para M9, Karambit, Flip e Gut. Até hoje não temos nem essas skins para Butterfly, por exemplo. Shadow Daggers, Bowie. Parece que foi uma coleção de skins abandonada. Então eu acredito que é mais fácil. Numa próxima caixa aí, temos modelos de facas já existentes para as skins da Massive Steel, Doppler, Marble Fade. Tiger Tooth, Rust Coat e Ultra Wallet. É o que eu acho que vai acontecer. Se isso acontecer, eu já vou atrás da minha Paracord e da minha Skeleton Safira. E se tiver Classic também. O problema da Classic é que é um modelo de faca que chegou sozinha numa caixa, né? A CS20 Case. Mas é provável que a Valve junte essa faca com outras em uma caixa só, como já aconteceu antigamente. Com outros modelos quando foram lançados. Enfim. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham entendido o meu pensamento. Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. Quer comentar bosta? Quer falar que eu estou inventando, que eu não tenho... Mano, comenta o que você quiser. Mas quando acontecer, você volta aqui e pede desculpa. Fechou? Rapaziada, só lembrando aqui no canal Cachão 337, todos os dias, dois vídeos novos. Se quiser curtir um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito para você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para aprender um vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal, Cachão 337. Falou! Tchau!